A prova de certeza Que você está ferida E você perguntou a Deus, o teu Senhor O que vai ser da sua vida Com seus joelhos dobrados Diante de Deus O inferno tem que parar O mundo vai saber Que Deus te chamou nessa graça Foi pra vencer Com seus joelhos dobrados Diante de Deus O inferno tem que parar O mundo vai saber Que Deus te chamou nessa graça Pra vencer O inferno tem que parar Deus vai te ajudar Tenho certeza E você vai se alegrar Por trilhos novos O mundo vai saber Que Deus te chamou nessa graça Foi pra vencer O inferno tem que parar 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 O inferno tem que parar